Bom dia, Veneza! Começando agora o passeio com a Veneza O templo de Santa Valentia Estamos aqui numa praça, a gente está no sentido popular de Asa Salmá Parece uma feira Parece uma feira não, é uma feira Isso aqui é bem igual ao Brasil, né, João, essa feira aqui Olha as pimentas, que lindas Olha as tomatinhas Olha as tomatinhas Olha a gôndola vindo, Jujuba Duas gôndolas, Jujuba Jú, meu telefone na água, pelo amor de Deus Não bota por cima aqui não Vem pra cá Olha que lindo Essa aqui, tira e você vai botar no meu alto Olha a outra gôndola aí, ó Juju, sem, sem Tira então, porque aí aparece a torre toda Ponte de alto Esse é o ponto mais concorrido Vou tirar uma foto Todo mundo fica aqui Aguardando um espacinho E aí Ela dispara pronto Meio dia Piazza San Marco Já são meio dia, vinte. Vou mostrar o relógio aqui e a maré começou a subir e a praça começou a ser inundada. A água começou a aparecer. Piazza San Marco Isso aqui do lado é do Palácio do Caio. Piazza San Marco 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 Piazza San Marco